A série introduziu a expressão Registing, dar de presente algo, que você já recebeu de presente, ao público em geral Seinfeld, é conhecida por sua capacidade de encontrar humor nas pequenas e incômodas situações do cotidiano Os episódios frequentemente tinham várias tramas entrelaçadas, que se conectavam de maneiras inesperadas Seinfeld tinha uma abordagem única para os desafios da vida adulta, explorando-os de maneira satírica e engraçada o episódio Tio Ching, abordou de forma humorística questões de orientação sexual e identidade A série frequentemente, explorava a rivalidade entre os personagens, mesmo em amizades aparentes